Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Copa do Mundo acontecendo e esse grupo aí da Argentina tá realmente complicado e ficou um pouco interessante. Olha só, o primeiro jogo da Perezebre que a Argentina perdeu para a Abel Saudita e isso complicou um pouco da vida da Argentina só que o México e a Polônia resolveu facilitar a vida da Argentina. Como que facilitar a vida da Argentina? Com empate, com isso a Argentina tá de volta ao jogo. A Argentina ganhando o próximo jogo empatando aí, já praticamente consegue classificar aí, dependendo do saldo de gol. Então o que você acha? Você acha que esse empate da Polônia aí com o México aí facilitou para a Argentina? Eu acho que sim, só que agora Polônia e México pode ficar fora da Copa aí, um dos dois aí. A Argentina ganhando os dois jogos, falta aí. Se a Argentina ganhar do México e ganhar da Polônia aí, a Argentina tá fora aí. Nós sabemos que pode acontecer isso, que a Argentina tá na Copa do Mundo e a Argentina é classificando aí, vai complicar pra todo mundo. Mata, mata aí, eles são perigosos. Não é sempre que essa zebra vai acontecer. E também é o seguinte, agora e a outra zebra do mesmo grupo? Você acha que a Arábia Saudita vai classificar? Uma simples vitória da Arábia Saudita pra cima da Polônia ou pra cima do México, a Arábia Saudita classifica. E aí, o que você acha? Comenta aí como é que vai ser esse grupo aí? Quem é que vai classificar? Eu tô apostando na zebra, já que a Polônia ganhou primeiro jogo da Argentina. Dos dois, vai ganhar pelo menos um. E se os outros dois, a Arábia Saudita fechar a casinha e empatar aí, quatro pontos, já embola na classificação com outra aí. Quem vai ficar de fora aí? Eu acho que ainda vai passando a Arábia Saudita e a Argentina. Pode correr grande risco de ficar aí Polônia e México de fora desse grupo. Comenta aí o que você acha também aí da seu papete.